O Troca de Esposas é um formato que, por mais que seja a segunda temporada agora, é um formato que o pessoal já conhece do Troca de Família. Você acha que ainda tem fôlego para fisgar o público? Essas questões de família são questões eternas, são questões que sempre houve e sempre vai haver. E eu acho que a surpresa que as pessoas têm de ir assistindo, né? Descobrir coisas que acontecem na vida delas, no dia a dia delas, e que estão ali mostrando naquele programa, eu acho que faz desse reality um reality de mais identificação do que, na verdade, de torcida. Esteticamente ele é muito bonito também. Qual que é a parte mais difícil, operacional, técnica ali? Existe uma parte mais difícil? É um programa tecnicamente muito complexo de fazer. A gente grava em 24 quadros, a gente grava como se fosse cinema mesmo, Então a gente tem uma equipe top, uma equipe grande que fica na casa da pessoa e que não pode aparecer. Se você prestar atenção no programa, você não enxerga nenhuma câmera, nenhum tripé de luz nunca. E, na verdade, tem uma equipe ali e que, ao mesmo tempo, não pode... Tem que, obviamente, estar entrando dentro da intimidade da família, mas tem um limite, né? Tem os limites que tem que preservar. Então é bem complexo. Você faz parte da edição também? Você acompanha toda a edição do programa ou não? Na verdade, eu acompanho mais a edição do que a gravação. Eu não estou nas gravações sempre, estou só em algumas, em geral, do debate. E a equipe segue nas gravações, porque tem os outros programas também que eu cuido e tal. Mas a edição é uma coisa que eu sigo mais de perto. Atualmente a gente está com o BBB no ar, né? E tem alguns elementos que o pessoal apontaram que eram da Fazenda, né? Então, meio que se assemelham um pouco. Até teve um episódio em que o Boninho te elogiou no Twitter, não sei se você chegou a ver. Ele te elogiou, te falou, ah, o cara bom, não sei o que tem. Mas, enfim, nessa questão do pessoal apontar as semelhanças com coisas da Fazenda, né? Como que você vê isso? Você acompanha alguma coisa? Dá uma espiadinha lá? Eu assisto na medida do possível, estou tentando assistir sim. Eu acho que tem essa coisa, é a primeira vez que eles estão usando Famosos, né? Também. E tem o lance do poder do cara voltar do Paredão também, que é uma coisa da Fazenda, né? Sim, sim. É a coisa que a gente sempre fez como fazendeiro, né? O poder de voltar, eles estão usando agora. Enfim, eu acho que sempre tem pequenas diferenças. Mesmo quando usam a mesma ideia, tem pequenas diferenças. Eu acho ótimo deles ter, se eles acharam que funcionou no nosso e eles estão usando lá. Enfim, tudo bem. Eu acho que é um formato que tem as características dele também, que não é diferente do nosso. Eu acho que acaba que os reality shows têm muitas coisas em comum, né? Então é natural que, às vezes, coisas parecidas aconteçam nos dois formatos.